Banda Top 7 Mas veja só, a rapariga só te pede o necessário Tua mulher só compra vestido e perfume caro No final do mês fica com teu salário E agora que você já sabe Qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, a rapariga que te ama Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, levou a casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Mas eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, levou a casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei, o amor de rapariga custa mais barato Mas veja só, a rapariga só te pede o necessário Tua mulher só compra vestido e perfume caro No final do mês fica com teu salário E agora que você já sabe Qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, a rapariga que te ama Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, levou a casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Mas eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, levou a casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Mas eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, levou a casa o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei que o amor de rapariga custa mais barato Eu sei que o amor de rapariga custa mais barato A mulher me largou, levou a casa ovo A mulher me largou, levou a casa o carro